Hoje a gente vai fazer um unboxing da mais nova aquisição aqui do Black Studio, que é a Zoom G5N. Pra quem já acompanha o canal também deve ter visto que eu fiz uma reformada aqui no estúdio e nos próximos vídeos eu vou estar mostrando aí o upgrade que eu fiz aqui mesmo no Black Studio, tá? Aqui está a caixa da pedaleira Zoom G5N, uma pedaleira bem pesadinha, tá? Ela é bem pesada e pelo que eu vi aqui, ela já veio atualizada, né? Eu vou colocar aqui perto da câmera pra você ver direitinho. Agora vamos abrir a caixa da Zoom G5N com muito cuidado, porque a gente sabe que quando a gente vai revender o produto se você tiver a caixa, os manuais, tudo em perfeito estado, vai fazer uma grande diferença e talvez você consiga vender por um valor bem melhor. Ela vem com bastante papelão protegendo na caixa. Aqui como prometido, veio a fonte da pedaleira, tá? Uma fonte original da Zoom. E ela veio aqui embalada, olha, nessa caixa preta dando aquele suspense pra você. Ela é bem pesada mesmo, tá? Gostei aqui pelo menos do peso, dá uma impressão de mais robustez no equipamento. Vamos tirar essa capa preta aqui agora pra ver a pedaleira de fato. Gente, eu sei que vocês não conseguem captar a primeira impressão que eu tive quando eu tirei o plástico preto, né? Mas, caramba, essa pedaleira é linda, cara. Essa pedaleira é linda, hein? Gostei demais, cara. Assim, da... Pessoalmente, ela é linda, cara. Eu realmente fiquei impressionado. Uma beleza. Como você pode ver aqui, eu utilizava a Zoom G5 antiga. E o que eu posso falar entre elas duas aqui é que a Zoom G5 atual é mais pesada. Ela é maior, né? Quando você vai medir ela nessa posição aqui, assim, nessa posição, a Zoom G5 N é maior e a Zoom G5 antiga é maior no seu comprimento. Quando você vai medir nessa posição aqui, a Zoom G5 antiga é maior, tá? Colocar a Zoom G5 antiga ali. Esse foi apenas o unboxing da Zoom G5 N. E é claro que eu vou trazer muito mais informação sobre ela aí nos próximos vídeos. Apesar de já ter várias informações sobre ela na internet, mas é sempre bacana você estar coletando mais e mais informação pra tirar a sua dúvida na hora de comprar o produto. Eu vou trazer pra você uma novidade que ainda não tem na internet. Eu comprei um case super bacana pra essa pedaleira e eu vou fazer um review de um case especial, específico, pra pedaleiras Zoom G5 N, pra você estar protegendo o seu equipamento. Então já se inscreve aí no canal, fica ligadinho nos próximos vídeos, ativa o sininho que a gente vai trazer esse vídeo o quanto antes aí pra você. E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, hein? Tchau!